Oração do dia 14 de maio. Queridos irmãos e queridas irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal Orações de Cura. Reunimos-nos aqui nesta manhã abençoada para elevarmos nossas vozes em uma oração de louvor e gratidão. Que o Senhor, em sua infinita misericórdia, abençoe este momento e nos encha com sua presença restauradora. Hoje convido-os a concentrarmos nossos corações e mentes no poder transformador do otimismo e no amor incondicional de nosso Deus. Pois é através destes dons divinos que encontramos a força para enfrentarmos os desafios do dia e caminharmos em direção à sua glória. Meus amados, permitam que esta oração da manhã seja um farol de esperança em meio às tempestades da vida. Um lembrete de que não estamos sós, pois o Senhor está conosco, guiando-nos a cada passo. Ó Deus onipotente, Pai de infinita bondade, nós te agradecemos por este novo dia que nos concede. Enchei-nos, Senhor, com o espírito do otimismo para que possamos ver Tua mão atuando em nossas vidas, mesmo quando as circunstâncias pareçam sombrias. Que Teu amor como um farol radiante ilumine nossos caminhos e dissipe as trevas da dúvida e do desânimo. Ajudai-nos a confiar plenamente em Ti, sabendo que Teus planos são perfeitos e Tua graça é suficiente para nos sustentar. Senhor, concedei-nos a coragem de abraçar cada novo desafio com a certeza de que Tu estás conosco. Que nossa fé não vacile, mesmo diante das tempestades, pois sabemos que Tu és o firme rochedo em quem podemos nos apoiar. Encorajai-nos, ó Deus, a sermos mensageiros de Teu amor e esperança para aqueles que estão perdidos e desamparados. Que nossas palavras e ações sejam um reflexo de Tua bondade e misericórdia, trazendo luz e consolo aos corações aflitos. Pai Celestial, guiai-nos em Teu caminho de retidão para que possamos glorificar Teu nome em tudo o que fizermos. Que Tua bondade divina nos encha com Tua alegria e paz, para que sejamos faróis de otimismo e fé em um mundo que tanto necessita de Tua graça. Queridos irmãos, queridas irmãs, que este momento de oração tenha sido uma fonte de renovação e fortalecimento para as nossas almas. Que o otimismo e o amor de Deus sejam a bússola que nos guie durante este dia e todos os dias vindouros. Se você foi tocado pela presença de Deus nesta oração, se sentiu o calor do seu amor envolvendo o seu coração, convido você a se inscrever em nosso canal. Aqui encontrará mais orações como esta para nutrir a sua alma e fortalecer a sua fé. Venha fazer parte do nosso grupo de inscritos que dão e recebem amor e esperança. Basta se inscrever para receber nossas orações todos os dias. Apoio 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 Tchau.